Nice! 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 Não! Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no nosso desafio dos 500% E, bom, a Cassandra está bem de boa, viu? Ela está bem de boa, estou impressionado, ela está deixando aqui que eu desenvolva bem Mas eu já quero começar esse episódio aqui, já removendo esse excedente aqui de armadilhas Porque, cara, não é pelo preço, é o fato delas quebrarem mesmo sozinhas Seria interessante se elas, sei lá, diminuíssem o dano Ou então, não sei, ou fossem mais caras, mas não quebrassem Mas do jeito que elas são atualmente, eu não curti muito não Tem gente que gosta de usar, mas eu não curti muito não A Jana está ali plantando, vamos acelerar um pouquinho aqui o jogo Porque, se eu não me engano, eu deixei alguma missão aqui no episódio passado Não, acho que já foi o tempo, já passou O Lucas está fazendo ali o solarado, né? Com esse solarado eu tenho mais 200% de velocidade e crescimento nas plantas É o mod, né? Solarado Alguns consideram OP, outros não Mas eu não ligo, eu vou usar ele mesmo assim É... Eu quero começar a preparar o quê? A parte onde vai ser minha cozinha A pesquisa terminou? Ah, é verdade, a pesquisa terminou aqui, ó A pesquisa da lapidação E eu já estou fazendo roupas complexas Depois das roupas complexas, provavelmente eu já vou para a eletricidade Então, se já terminou a pesquisa, deixa eu aqui na parte de produção E vamos fazer a nossa mesa de canteiro Eu vou colocar ela aqui, ó Ela cabe aqui, ó Perfeito A pesquisa de canteiro aqui E aqui era para ter uma parede, né? Não sei porque não tem E esse negócio aqui eu tenho que mandar ele embora Vou colocar um banquinho aqui E aí eu posso começar a fabricar minhas próprias pedras agora O que eu vou fazer também? Eu vou pegar uma área gigante aqui de zona de plantio Para eu começar a cortar as árvores Ah, vai pegar ali atrás, ali vai cortar tudo Mas eu vou fazer mesmo assim Vou pegar essa área aqui, ó Vou trocar aqui para não permitir colheita Vou tirar essas daqui, ó Senão vai vir plantar alguma coisa aqui Aqui é a mesma, beleza Aqui, ó Aí, fluir Desse lado e talvez desse lado aqui também Caiu um meteoro de aço aqui do meu lado Vou colocar aqui, zona de cultivo Tem um predador aqui, hein? Um lobinho aí Vou colocar aqui para não permitir plantar Qual que é a diferença de você colocar zona de cultivo E não permitir plantar Para você mandar cortar as árvores A diferença é que quando você põe desse modo aqui O colono, ele usa a característica de agricultor Para remover as árvores Então ele vai remover as árvores Mesmo que elas não estejam com a poda marcada nela Só dela estar pronta para colheita Essa é a diferença Então a prioridade é a poda com as árvores dentro dessa área aqui Ao invés de mandar podar manualmente Então inclusive as árvores que vão crescendo aqui Eles vão podando aos poucos Eu acho que eu estou precisando de mais comida Deixa eu ver se tem alguns bichos aqui que eu possa caçar Não, aqui não Aqui também não Que mais, que mais A situação aqui Eu vou mandar podar essa área aqui Não, aqui é poda É colher, né? Aqui é colheita Tem uns bumalupi ali em cima Mas é perigoso Olha, tem dois aqui para matar Caçar Acho que dá para caçar esses bumalupi aqui também 2% Quanto que é o canguru? 2% também Caçar o canguru também, beleza? E começar a limpar essa área aqui Isso aqui é o que? Hum, granito Granito muito bom Eu vou usar o granito para cá Onde é que eu vou colocar isso aqui? Aqui vai ser a minha entrada da minha Da minha kill box aqui, né? Eu preciso começar a mudar aqui a maneira como eles vão passar por aqui, ó Porque senão eles ficam passando Para gastar muita porta, né? Eu não sei se os inimigos atravessam essa porta do Do mod Então eu não vou arriscar não Eu vou usar a portinha de madeira mesmo A partir daqui, ó Aí eu coloco uma armadilha aqui E outra armadilha aqui Aí eu posso pôr outra porta aqui, ó Acho que assim é bom Para eu não correr o risco de pisar na minha própria armadilha Na verdade eu não preciso de tantos corredores assim, né? Eu posso tirar um desses corredores aqui, ó E aí eu faço os inimigos saírem por aqui por cima Será que é uma boa ideia? Esse buraquinho que eu fiz aqui é arriscado Deixar esse buraquinho aqui Porque se eu abrir essa... Não, eu vou fazer assim mesmo Aproveitar que a caçanda está dando um boi para mim Um, dois, três, quatro Será que se eu fizer uma blueprint só disso aqui? Tá bom? Ok, deixa qualquer coisa Mano, blueprint ajuda demais, né? Nossa, como ajuda E aqui É isso E aí essas armadilhas aqui Eu vou começar a reinstalar elas aqui dentro Então elas... Ai, fiz errado Esses são três blocos Nossa Tanta Já ficou salva ali a blueprint, né? Aí São três blocos Um Dois Três Aqui Dois Três Ah, eu vi que tinha muita porta Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Aí, agora sim Agora eu consigo passar direto por aqui por dentro As pedras aqui dentro fazem... Vou fazer eles andar mais devagar também Talvez eu coloque algumas pedras... Granito Não, granito eu vou usar pra fazer parede Mármore também não Que eu uso pra esculturas Tem mais um tipo de pedra aqui Que é o calcário Vou colocar as pedras de calcário aqui dentro Essas armadilhas vão acabar se desconstruindo sozinha Deixa eu até desligar aqui a reconstrução automática E a mesa de canteiro tá quase pronta O que que eu vou fazer? Eu não vou colocar pra ele buscar o granito Eu vou deixar esses granitos aqui mesmo É E aí eu tenho uma passagem direta pra cá Os meus colonos Enquanto isso a Jana vai colhendo madeira Mas eu acho que minha comida tá começando a acabar Ah, lembrei o que eu vou fazer Eu vou fazer aqui, ó Uma sala de recriação Aqui E aqui Aí eu vou colocar um banquinho pra cada um Pra ele ficar confortável enquanto joga As coisas O que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer um tabuleirinho de... Não é xadrez, né? Como é que é o nome do jogo mesmo? Tabuleiro de... Sei lá Vou colocar um aqui, um aqui É bom essa configuração que eu posso fazer as coisas espelhadas, né? Desse jeito que ficou Vou colocar dois banquinhos aqui Dois banquinhos aqui Com isso eu já tenho uma salinha já de... Vou começar a tirar essas fogueiras de dentro dos quartos E mudar pra tocha Vou colocar uma tocha do lado da cama Outra aqui Aqui entre as bancadas de pesquisa Vou colocar uma tocha também Vou colocar uma aqui iluminando cada uma da... Ah, minhas comidas aqui, ó Tá fazendo comida pra caramba aqui Aqui, ó Acho que eu pus pra fazer arroz, né? Plantar arroz Beleza Essa plantação aqui a 200% vai dar conta da colônia inteira Tô vendo como a caçanda tá tranquila? Tá tranquila Nossa, mano Tá de boa Só pra vocês verem que tá aqui Eu não alterei, tá? Que ela realmente tá de boa Aqui, ó Cadê? Escolher narrador Tá vendo? Tá na caçanda aqui, ó Não personalizado ainda Não mexi em nada Em nada Tá tudo Ameaça 500% Ela tá de boa, meu Ela tá tranquila Ah, o que eu vou fazer aqui? Aqui vai ser minha sala de recriação Então eu vou colocar algumas tochas aqui também Pra iluminar pra eles Pra ficar legal Vou colocar uma aqui E uma aqui Certo? O meu banheirão público tá lá de boa? Tá horrível? Por que que o banheiro tá horrível? Porque a impressão dele Tá em menos 231 Porque essas portas Ah, entendi Entendi tudo Essas portas Elas Não separam salas É isso que tá acontecendo aqui Essas portas não separam salas Ó a limpeza do banheiro Menos 160 Acho que eu nunca vi um cômodo tão sujo No Rio World Então é isso, pô Essas portas aqui Do banheiro Olha lá Elas É portinha pra Eles não param Mas peraí Os inimigos ultrapassam essas portas? Essa é a minha dúvida Porque a É Eu não posso colocar portas rápidas aqui Porque senão não vai separar os cômodos Eu quero separar esses cômodos aqui Então Isso aqui eu tenho que tirar daqui Depois eu vou testar Eu não vou testar agora não Não vou testar nessa minha base aqui Claro que não, né mano? Testar eu vou testar depois em outro lugar Testar no debug Abrir outra colônia Vou começar a reinstalar já esses negócios aqui Vou manter aqui até ele quebrar sozinho Essas aqui eu vou manter aqui também Não vou transportar elas não Vou só fazer isso aqui, ó Dá pra pôr Aí eu consigo fazer assim, ó Elas conseguem reconstruir sem precisar pisar em cima Vou pegar madeira pra caramba Então eu tô tranquilo Isso aqui, mano Quebra um galho Nossa, mas gigantesco E aí o que que é interessante A mecânica de você Travar os caras assim Nessas entradas É Que se você tiver colonos bons De corpo a corpo Você pode segurar eles na entrada Deixa eu ver aqui É, aqui um consegue parar aqui E atirar pra lá Só que ele só tem visão assim, ó Em linha reta Se ele parar aqui Ele só tem visão aqui, ó Ele não consegue acertar nada aqui em cima Aqui, ó Nessa área E aí os meus colonos Se eles ficarem aqui nessa posição Atirando pra cá O maior problema é o fogo, amigo, né? Mas eu vou minerar Só esse bloquinho aqui Apesar de eu só ter o Lucas Por enquanto Que segura os caras Porque aí eles conseguem segurar É Os corpo a corpo na porta, né? E aí os caras que atiram Não conseguem passar Mas por enquanto Eu só tenho o Lucas No corpo a corpo mesmo Bastante comida Ô Lucas Dá uma priorizada aqui, ó Por favor Porque você é o cara Que vai provavelmente fazer As As pedras Inclusive eu construí mesa de canteiro Ah, faltou aço Pera aí que eu vou providenciar Calma Ordens Esperar É, a Cassandra, filha da mãe Ela só me arregaçou no começo, né? Quando eu não tinha defesa Quando eu não tinha nada Agora que eu tô Entre aspas Preparado Entre aspas gigantescas, tá? Eu tô preparado Aí ela tá cagando pra mim Tá cagando Não, mano Primeiro você faz O do aço Depois você Ó, as armadilhas Tão quebrando Tá balançando a tela São as armadilhas Quebrando Aí eu tirei Reconstrução automática Por isso que eles não estão Não tá mostrando ali O A silhueta Das armadilhas Hum, eu poderia colocar Mais uma sequência De portas Só aqui, né? Porta é caro Só aqui Eles conseguem passar por aqui Dá pra pôr uma aqui, não dá? Não, não dá Diagonal não funciona Aí agora eu posso completar aqui 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 os caras já vão entrar Se lascando Já, né? E aqui é só esperar As outras acabarem Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ainda por cima Diminuir a velocidade Dos caras Colocar aqui uma zona De Despejo Ela vai pegar Toda essa área aqui Hum, tá pegando as portas Estranho Assim Uma zona de despejo E essa zona de despejo aqui Vou proibir tudo E só vou permitir Pedaços De pedra De calcário Muito específico, né? Qual o específico? Que é a prioridade crítica Aí, boa Tô de bola Ah, aqui não deu pra colocar Porque tinha as armadilhas aqui Esses pedaços aqui Eu vou ter que tirar daqui E já é calcário, né? Mármore Não tô conseguindo transportar o mármore E aqui de cima Eu preciso tirar os blocos de pedra daqui A zona de despejo aqui É só pra corpos mesmo Ah, pedaço de pedra não E aqui também não Aí Pedra é só aqui, ó Pedra de calcário ainda por cima Então tá Eu tenho minha mesinha de canteiro aqui já O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma tarefa nela E começar a fazer blocos de granito E eu vou fazer Até ter Uns Duzentos Duzentos tá bom aqui, ó Mais duzentos Aí Até ter duzentos É... Pra usar quanto satisfeito Não é pra levar pro melhor estoque É pra largar no chão E aí o cara não fica perdendo tempo, né? E aí fora isso Eu vou trazer pra cá uma zona de estoque Mais perto aqui Tá contando como laboratório O problema do laboratório Nessa configuração aqui que eu fiz É que... Deixa eu pensar É que ele tá sujo E o laboratório sujo Diminui a eficiência da pesquisa Então o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui Uma parede Daqui até aqui Já tirou automático ali Colocar a porta aqui Beleza? E aqui dentro vai ser o meu laboratório É melhor assim E aí ele vai ficar limpo Porque eu vou trocar o piso dele Eu vou começar com o piso de madeira mesmo Apesar de pegar fogo muito fácil Mas a minha base Tá pegando fogo muito fácil Porque as paredes são de aço Depois que eu tiver A quantidade de blocos de granito Aí o suficiente Aí eu começo a trocar as paredes As paredes interiores Da base Elas podem ser de mármore, né? Ajuda aí na beleza, né? O mármore Mas... Vamos ver O granito é mais resistente Vou colocar Um aqui Um aqui Beleza Ó, já tá construindo a salinha ali De recriação Se ele construiu já Isso aqui já pode sair Conta isso aqui Olha, a base começou aqui, mano Que doideira, hein? Isso aqui eu vou desconstruir tudo Não precisa de mais nada disso aqui As armadilhas eu vou deixar É porque... Não, eu vou tirar também Sabe por quê? Porque depois eu vou colocar Pra reconstrução automática Olha isso aqui, mano Depois eu vou colocar Pra reconstrução automática E aí se os bichos pisarem Essas armadilhas aqui Eles vão querer vir aqui Pra... Pra pegar Pra reconstruir, desculpa Ó, o Lucas vai que vai, ó Brabíssimo Isso, sim Enfia no meio de duas armadilhas E constrói O Lucas é... Eu vou te falar, viu? É diferenciado, né? O Lucas Já poupa colher aqui a medicina também Eu ainda não tô plantando medicina Já deveria estar Eu posso fazer aqui Plantar um pouco de medicina Nesse solo aqui Ou não? Plantar medicina aqui no meio Aqui, ó Essa área aqui Ela tá com... Com teto Então eu vou tirar o teto Dessa área aqui É... Bandil sem telhado Essa área vai ser aberta Eu vou colocar aqui pra... Arar o solo Deixar bem escondidinha aqui A minha medicina Serrarada Aí, retirando o telhado, ó E aí, depois que ele fizer o solo Ela vai plantar, no caso Medicina Medicina muito boa Aqui Plantar Raiz de cura Oito A raiz de cura aqui E aqui tá o quê? Curandeiro selvagem Eu falei que eles tinham trocado o nome errado, mano Aqui tá como curandeiro selvagem Mas na hora de plantar Tá aparecendo como raiz de cura A não ser que seja porque esse Vem na tela, né? E o outro sou eu que planto Pode ser isso também Uma possibilidade Como é que tá a minha comida? Ok Seis refeições Será que apareceu mais algum bicho que eu possa caçar? Opa Quero Essas alpacas aqui, acho que eu vou domesticar Domesticar essas alpacas Tem macho e fêmea? É... Alpaca Fêmea Alpaca Fêmea Fêmea Eu acho perfeito, né? Perfeito Eu vou trazer provavelmente elas pra cá Nessa região aqui Deixa eu até definir já uma área Vamos Gerenciar as áreas permitidas primeiro Não é aqui Eu não lembro onde é Peraí que eu vou lembrar Mas eu tô uma beleza, hein? Cronograma não Políticas não Animais não É aqui, ó Aqui eu determino a área Aqui, gerenciar áreas Vamos Criar uma nova área Vai ser a área 2 Eu vou deixar a área 1 livre Porque depois eu vou provavelmente usar ela pra alguma coisa Pandira área 2 A área 2 ela vai pegar Aqui Essa aqui é a área 2 Onde eu vou iniciar minhas criações Contrário do Oni, né? O Rio World Fazer criações Se você tiver recursos Vale muito a pena Né? Essa vai ser a área 2 Então depois que eu tiver os animais Eu trago eles pra cá Na verdade eu já tenho animais, né? É aqui, ó Tem uns quilos Quilos, você fica na área 2 Posso até Gerenciar ela aqui Pra renomear Pra Animais Beleza Aí, tá vendo? É, mano É jogo de gerenciamento, velho É gerenciamento no talo Em Word Você é livre pra fazer Se você quiser, é claro, né? Mas Eu vou pegar esse asninho aqui também, eu acho Tentar domesticar ele Comidas Esses Bumalupi aqui É, mano, é perigoso Perigoso criar esses bichos perto da base Se der alguma coisa ruim Eles explodem tudo lá dentro Você pode até fazer uma criação deles Pra pegar O O combustível, né? Que eles vão soltando combustível com o tempo E você pode usar eles em combate também Mas pode ser um tiro no pé Criar esses caras Acho que eu vou tentar caçar Porque Mesmo eles tendo uma chance aí De vir pra cima Eles morrem fácil E de qualquer maneira Eles dão comida Apareceu mais alguém Eita Que isso aqui, bicho Elasmotérion Bixi, Maria Não é predador Predador tem aqui, ó Tem uma raposa Tá machucada aqui O Lincia Tomou um pau Aqui, mano Comida aqui, ó Perdendo comida Show de bola Nice Vamos ver se eles constroem tudo aqui agora Acelerar de novo De novo Aí eu vou trocar o chão ali Aqui eu vou plantar a raiz de cura Vamos ver O que vai... Ah, não, não Peraí Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Cancela Cancela Senão ele ia passar a peixeira lá no bicho E se eu não me engano Ele explode quando passa a peixeira É porque quando ele morre Ele passa a peixeira, né Então Melhor não, né Se ele morrer de uma vez Beleza Mas do contrário Vai dar ruim Ô, Jana O problema é que ela prioriza a colheita Né Antes do... Da plantação E aí ela tá meio que ignorando A questão ali de plantar o arroz Já era pra esse arroz estar plantado aqui, ó Opa, novos amantes Jana e Fabrício O Gabriel falou que ia ser a Jana E o Lucas Lucas perdeu O problema é que agora eles querem uma cama de casal, né Fabrício e a Jana Deixa eu ver se eu consigo fazer uma cama de casal já aqui Unfortitude Double Bad Aqui por enquanto Vamos lá Aí, boa Tá quebrando essas bagaças aqui já Corta 18 dias Ah, esquilo 12 horas Eles vão ficar reclamando, tá Se eles não estiverem junto na cama Eles vão ficar reclamando O certo era o quarto privativo, né Eles vão ter quarto privativo Mas por enquanto Não dá, tá Por enquanto eu tô focado Melhorar a base aí Aqui é fabricação Que usa E se eu não me engano Quem fabrica Por enquanto na minha base Também é o Lucas Lucas é top aí na fabricação Mas ele tá focado na construção primeiro Ele vai terminar aqui Todo o sistema de defesa E aí ele vai começar a fazer A parte de Fabricação Eu tô com medo De eles começarem a soltar as pedras Dentro da De onde estão as portas A pose está caçando esquilo por comida Toma Toma Bem feito Vai caçar meu esquilo Se lascou É bom que é comida pra mim Muito bom Agora aqui Quem fica nessa cama aqui É a Jana E o Fabrício Beleza E tem cama sobrando O quartel Se eu não me engano Eles não vão Fazer aquele love aqui Não vai rolar Não tenho certeza Mas eu acho que não rola O love aí Pegou a raposa já Levou embora Muito bom Muito bom Sabe o que eu também deveria focar já? Esse quarto aqui Ele não vai ser um quarto Que vai ficar assim Livre, leve e solto Isso aqui provavelmente vai ser a minha enfermaria A minha cozinha improvisada É aqui por enquanto Mas depois ela vai ser mais pra cá Provavelmente eu vou fazer uma sala de jantar Deixa eu ver aonde Aqui talvez seja outra plantação É porque a base Ela na verdade Ela vai vir mais pra cá Indo um pouco Ela vai vir mais Mais uma sequência dessa aqui pra cá E aí depois eu vou descer a base Vou pensar É eu não quero Porque aqui pode ter infestação Qualquer momento pode vir infestação aqui Fique claro aí Que eu tô ciente aí do perigo Eles tão aprontando A Jana também não para né Jana você precisa terminar logo Esse negócio aí De cortar as árvores aí Porque você tem que plantar Tem um arrozinho ali pra você plantar Mas eu não tô com pressa Porque eu tenho comida Se a comida tivesse zoada aí Eu estaria desesperado já É que tinha muita árvore No espaço aqui Se eu cancelar esse lado aqui Vou fazer o seguinte Vou excluir desse lado Porque aí ela fica com essa área aqui Pra fazer colheita de árvore As árvores que estão prontas Ela vai lá e corta Essa aqui por exemplo Parece que tá pronta Mas ela só tá 63% Tá vendo Não tem tanto de árvore pronta É que o visual das árvores muda Show de bola Lucas vai terminar todas as construções Depois vai começar a fazer pedra Vamos acelerar No talo agora Deixa eu ver se tirou aqui As armadilhas que estavam faltando Tirou Eu vou expandir essa zona aqui Até aqui em cima Essa pedra aqui Por que que eu não tô conseguindo tirar essa pedra Tá, vou remover manualmente então Transportar coisas Ah, já tá armazenado O que tá acontecendo aqui? Essa aqui é uma zona de estoque só? Incluir, pô E aqui também Incluir Aí, agora sim Tava armazenado Ok, falta só uma porta E mais algumas coisinhas ali Posso pôr mais uma armadilha ainda aqui Tá legal Aí aqui vai mais Uma aqui E Essa daqui Eu vou ter que tirar Vou ter que tirar Não, na verdade não vou tirar Vou reinstalar ela, né Reinstalar ela aqui Eu coloco mais uma aqui E nosso sistema de defesa inicial Tá pronto Essa aqui eu reinstalo pra cá Amo Não dá ainda Enquanto não tirar essa outra daqui Cabeção Raposa Colapso leve Quem é que tá com risco? O Lucas? O que que é? Fome? É fome, mano É, a Janda começou a plantar Mas agora meio que bateu um desespero aí pela comida Ah, a Focher tá bem zoada Eu não prestei atenção Ah, é Esse que é o problema Nossa senhora Tô com menos 32 de fome com ele Ai, caramba Deixa eu diminuir a velocidade Tá vendo? Esse que é o problema De usar a velocidade 4, mano Os recursos Caem numa velocidade Que é muito mais rápido Do que você tá pegando E como eu não tava pegando Recurso nenhum Acho que eu vou ver Atrás desse bicho aqui, ó Ou eles ainda conseguem Movimentar rápido Alcança ele daqui? Não Ô meu filho Aí É Atirar e correr Eu acho que eu consigo correr A velocidade desse bicho Eu vi ele vindo meio rápido Pra cima de mim A Janda tá sem arma Parabéns Esqueci que ela tinha caído Por infecção alimentar Aqui pra espingarda O Staffordshire já Caiu? Não, ele tá com picareta É, Lucas Sei não Acho que vai sobrar pra você, hein Ah, socorro Fabrício Você é o cara do Da loucura, mano É você que vai resolver Essa parada Eu não vou conseguir, não Nice, 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 nice Não Pegou Ah, droga Aê Eu só quero fugir, mano Aê Segura Segura Meu Deus Olha o tanto tiro na cabeça Que esse maluco Eita, batedor Vai matar o esquilo Coitado Como é que tá Como é que tá a situação Desse bicho Caramba, o bicho é forte mesmo Dá um passinho pro lado Tá bem que o Lucas é brabo, hein Uh Caçar Finaliza Tirar aqui do modo de Finaliza Esquilo foi pro saco Passou a peixeira nele E o staff Ok Prioriza Já a bancada Aqui Cadê? Aqui, ó Priorizar Esquartejano Não Não, não Esquilo não Não Não, não Não, não Negativo Aê Agora sim Acelera Ninguém gostava Desse esquilo também Ele foi autodomesticado Tem que liberar Comida crua ou não? Como é que tá Meu descanso aqui Não, dá pra cozinhar Qual que é de carne Que esse bicho deu? Ai, eu tô fazendo De 4 em 4 Não lembro de ter colocado Fazer de 4 em 4, não Fazer 30, não Então tem que fazer 10, pô Aê 10 E aí vai contar 40, né Deixa eu ver Todo mundo pode se alimentar Já 7, né Aí chega Pode fazer mais essa E já ir descansar Ah, caiu uma presa Essa aqui dá pra usar como arma, viu Deixa eu ver Pera aí É louco, mano Aí Boa, vai comer Isso aqui talvez Dei pra usar como arma Epa Dando corpo a corpo É, dá pra usar como arma Mas não é melhor que o meu machadão, né Pera aí Deixa eu só conferir aqui Pra não deixar passar a oportunidade Ele dá dano de corpo Ele dá dano de corpo a corpo 7.85 Penetração de armadura 32 Não dá pra usar com escudo O Lucas O Lucas Ele tá com esse machado Ele tem o dano de 9.23 E tem 49 de penetração De armadura Então Tranquilo Beleza Deu bom Tamo Se segurando aí Firme e forte Deu vacilozinho na comida Porque coloquei na velocidade máxima Mas vocês estão vendo Que já começou a tomar Aquela forminha legal A base Já temos aqui Nossa entrada Dá pra fazer uma Killbox inicial De boa O Lucas vai conseguir Segurar tranquilo Os caras tentando entrar A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou Tchau